Ravena Brito Para não falar que solteiro cê tá bem melhor Terminamos já são vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Que que é do meu ser, Deus? Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Para, não fala Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos já faz vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Guilherme Cedes Ravena Brito Ravena Brito Ravena Brito Apaixone-se como nunca Primeiramente Guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vila Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Guilherme Cedes Você com raiva da minha cara E eu só com um beijo Dou o troco Você sabe Que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas Se escassem Se escassem procurando o coste São dois corações Disputando quem é o mais forte Hoje Você com raiva da minha cara Você com raiva da minha cara E eu só com um beijo Dou o troco Hoje Cê sabe Cê sabe Que a gente Não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas Se escassem Procurando o coste São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva da minha cara e eu só com o peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva da minha cara e eu só com o peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva da minha cara e eu só com o peixe dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva da minha cara e eu só com o peixe dou o troco Você com raiva da minha cara e eu só com o peixe dou o troco Você com raiva da minha cara e eu só com o peixe dou o troco Você com raiva da minha cara e eu só com o peixe dou o troco Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver atrás de prazer A raiva e o estresse A raiva e o estresse comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que deixei no seu cangote Errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que deixei no seu cangote Imagina se ele descobre Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que deixei no seu cangote Imagina se ele descobre Imagina se ele soubesse Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que deixei no seu cangote A marquinha que deixei no seu cangote A marquinha que deixei no seu cangote Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde pra implorar Se foi porque quis, te dei motivos pra não ir E eu sei que isso vai passar, hoje dói Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde pra implorar Se foi porque quis, te dei motivos pra não ir Sei que isso vai passar, hoje dói Foi amor, foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde pra implorar Se foi porque quis, te dei motivos pra não ir Sei que isso vai passar, hoje dói Guilherme Ceres Ravena Brito Ravena Brito Quando cê pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Que quer me ser Deus Tente pra inventar Que eu sofri feito maluca por você Que na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que hoje eu tô solteira Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que hoje eu tô solteira Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Ai foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluca por você Que na madruga eu não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que hoje eu tô solteira Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que hoje eu tô solteira E aproveitando que hoje eu tô solteira Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que hoje eu tô solteira Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Guilherme C10 Ravena Brito Apaixone-se como nunca Ravena Brito Ravena Brito Ravena Brito Vai ser rapidão só vir me despedir Nem vou tomar seu tempo é cinco minutinhos Vou explicar pra você entender Porque tô terminando com você Eu nem faço parte das suas prioridades Eu vou te ensinar o que é sentir saudade Até pra fazer amor é uma burocracia Se queria ser solteira Então chegou seu dia E parabéns pra você Por me perder Preocupa não se não me quer Alguém vai querer Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você E parabéns pra você Por me perder Preocupa não se não me quer Alguém vai querer Alguém vai querer Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você Parabéns por me perder Vai ser rapidão só vir me despedir Nem vou tomar seu tempo é cinco minutinhos Vou explicar pra você Vou explicar pra você entender Porque tô terminando com você Eu nem faço parte das suas prioridades Eu vou te ensinar o que é sentir saudade Até pra fazer amor é uma burocracia Se queria ser solteira Se queria ser solteira Não chegou seu dia E parabéns pra você Por me perder Preocupa não se não me quer Alguém vai querer Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você E parabéns pra você Por me perder Preocupa não se não me quer Alguém vai querer Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você E parabéns pra você Por me perder Preocupa não se não me quer Alguém vai querer Inclusive gente que anda com você Inclusive gente que anda com você Parabéns por me perder Guilherme C10 Ravena Brito Ravena Brito Ravena Brito Apaixone-se como nunca Calma gatinho Abafadinho Apressadinho Antes eu quero resposta Tem que ser agora Me diz quem é essa menina Que mora na rua de cima Que todo mundo sabe Menos eu Não tô querendo intriga Me diz quem é a menina Que até sua língua o gato comeu Guilherme C10 Se não vai tirar a minha duvida Então não vai tirar a minha roupa Se não vai tirar a minha duvida Então não vai tirar a minha roupa Se não vai tirar a minha duvida Não pode mais beijar a minha boca Calma gatinho Abafadinho Abafadinho Apressadinho Antes eu quero resposta Tem que ser agora Me diz quem é essa menina Me diz quem é essa menina Que mora na rua de cima Que todo mundo sabe Menos eu Não tô querendo intriga Me diz quem é a menina Que até sua língua o gato comeu Se não vai tirar a minha duvida Então não vai tirar a minha roupa Se não vai tirar a minha duvida Não pode mais beijar a minha boca Se não vai tirar a minha duvida Então não vai tirar a minha roupa Se não vai tirar a minha duvida Não pode mais beijar a minha boca Se não vai tirar a minha duvida Então não vai tirar minha roupa Se não vai tirar a minha dúvida Não pode mais beijar minha boca Se não vai tirar a minha dúvida